Galerinha, galerinha, temos uma conta para acertar com a dona Konami. Vídeo passado, se você não assistiu, a gente veio caçar esse homem aqui, o Ronaldinho Gaúcho. Eu falei que eu vou trazer para o meu time de qualquer jeito, tá? A gente abriu muito pacote, mas muito pacote, e eu acabei conseguindo só o Maradona. Quer dizer, o Figo. Tô maluco pensando no Maradona. O Figo. Olhem ali em cima a quantidade de pacotes que eu já abri. Faltam só 90 jogadores desse pack aqui, dos dribladores aqui maravilhosos. O que a gente vai fazer hoje? Caçar o Ronaldinho Gaúcho. Então vamos. Tame, Tame, Tame moedinha. Vai para você, dona Konami. Pega a sua moeda e me dá o meu Ronaldinho. Vamos ver se a gente vai conseguir, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir. Já não começou com sorte, porque vocês estão ligados. Quando aparece Legend, muda a musiquinha, né? Quando vem musiquinha tradicional, a gente senta e chora. 4 estrelas. Foi bom, vai. E é bom também pegar esses jogadores upados que talvez eu não vá usar. Tipo, sem menos eu não tenho intenção de usar. A gente dispensa eles e consegue a experiência para poder upar os nossos jogadores. Depois eu vou mostrar ao meu time como é que está ontem. Eu dei uma mexida nele, mano. Depois que eu tirei o Figuinho, eu dei uma upadinha nos caras e contratei alguns jogadores novos. Vamos embora. Quer dizer, contratei um jogador novo. Sem música de Legend, sem felicidade. Camisa 10, hein? Quem é o homem? Quem é o homem? Eita, eita lasqueira. Vai embora. O problema é que não tenho tanta moeda assim. Este é o grande problema. É o pior dos piores. Tá? Ó, sem música, sem música. Sai, 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 sai. Vai embora. Musiquinha, musiquinha da alegria. Musiquinha da alegria. Musiquinha da alegria. Ah, moleque, não. Não. Quem é o homem? Quem é o cabra que vai vir aqui? Eita lasqueira, mano. Tá vendo os caras ruins, hein, mano? Eu acho que eu tenho 3 mil moedas. Já abri uns 4 aí. 2,500, deve estar por aí. 2,600, se eu abri 4 mesmo. Não tá vindo o que eu quero, mano. Jogador do Arsenal. Ô, Edgar. Opa, 5 estrelinhas. Esse dá pra manter, talvez, pra testar aí no time no futuro. Hora da mandinga, rapaziada. Vem, Ronaldinho. Eu vou falar assim com você, ó, bem baixinho, pra você aparecer pro meu time. Vou fazer carinho você, Ronaldinho. Vem aqui, mano. Vem pro meu time, por favor, velho. Por favor, mano. Por favor, eu tô pedindo muito, não. Que isso? Logo, o Ronaldinho, o cara do rolê aleatório, não vai vir pro meu time, mano? Pô, velho. Imagina quem deu um girinho só e conseguiu o Ronaldinho. Que beleza, que sorte. Porque tá difícil tirar o homem aqui, pelo menos pra mim, mano. Nada. 99. Quem é o cara que usou 99? Ouro City. Beleza. Vamos vir aqui em ver tudo? Vamos tentar mudar o esquema aqui, ó. Ronaldinho. Tá. Ronaldinho. Tá. Ronaldinho. Tá. Maluco. Agora vai vir. Agora vai vir. Não. Hein, Dom Belê? Chorei. Rapaziada. Só nesse vídeo aqui, já abrimos 10 pacotes, ó. De 90 caiu pra 80. E nada do homem. Que isso, mano? Não é possível. Não, eu vou caçar o Ronaldinho, cara. Eu, eu, não. O Ronaldinho vai vir pro meu time. Eu tô falando. Eu tô falando, mano. Eu vou ter que botar mais um EMA aí. Vai vir. Ele vai vir. Não vai ter escapatória, não, mano. A Konami pode esconder você. O que ela quiser. Mas eu vou pegar. Ó, o David Luiz, será, mano? Cabelo enganou. Rapaziada. 70. Só faltam 70 jogadores, mano. 70 jogadores. Ai, ai. Tamo aqui tentando ainda, cara. Não é possível. Porque esse cara não vai vir, mano. Não é possível, mano. Só vem a música tradicional, mano. Ai, quem é o homem? Vamos ver. Se é 5 estrelas, pelo menos. Campeonato Português. Não. Não. Não, não. Alex Grimaldinho. Vou continuar caçando aqui, rapaziada. Bora lá. Galera, 60 jogadores só faltam. E a gente não conseguiu o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Por favor, venha. Galera, por favor. Vou pedir agora pra vocês fazerem uma coisa pra me ajudar. Jim que dama. Levanta todo mundo mãozinha aí. Porque o Ronaldinho vai vir. Agora. Escuta a música. Escuta a música comigo. Música maldita, mano. Não é essa aí. Não é o que a gente quer. Não é essa que a gente quer, caramba. Sai fora. A luta pelo Ronaldinho não acabou, rapaziada. A gente vai até onde for necessário. Escuta o que eu tô falando. A gente vai até onde for necessário. Ó, Davis. Interessante esse Davis aqui, hein. Velocidade 84. Aceleração 84. Olha. Talvez eu up pra testar ele no meu time titular. Ok, ok, ok. Chegamos mais uma marca aqui importante. Só faltam agora 50 jogadores, rapaziada. Se a gente olhar aqui e ver tudo. Olha quanto jogador a gente já tem, mano. Esses que tão escuros. A gente tem muito. Mas o Ronaldinho não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vem, Ronaldinho. Vem. Fazer aqui as bandinhas que vocês falam. Aqui, ó. Vai em cima do Ronaldinho três vezes. Dois. Agora, se o que você faz depois da terceira vez, aperta com o nariz, mano. Vocês que ensinam essas paradas aí, ó. Vai de nariz, confirma. Por favor, mano. Por favor, Konami. Música. Desgracida, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha quem apareceu. Sem querer passei. Eu passei, mano. Na hora que eu vi a musiquinha, eu disse. Meu Deus. É o Ronaldinho? Não, o Maradona, mano. Eu sem querer passe... Eu cortei minha emoção. Eu tô tão ansioso. Abriendo pacote, atrás de pacote. Alucinado. Tipo, apertando botão, botão. Aqui, mano. Eu passei. Quando eu vi, meu Deus. Já foi direto para o Maradona. Não deu nem emoção para saber se era Maradona ou o Ronaldinho. Conseguimos mais um Aico. Mais um Legend. O clássico camisa 10. Que isso, hein, mano. A camisa 10 vai ser o Ronaldinho, Maradona. Desculpa, tá? Desculpa. Eu vou arranjar uma posição para você. Talvez. Mano. Ó a doideira. 42 jogadores faltam. O Ronaldinho não apareceu ainda. O Ronaldinho, para vocês terem uma ideia... Vocês estão ligados que eu sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é jogador de futebol. Só que a parada é o seguinte, mano. No Pass Mobile passado, eu cacei ele, mas não consegui para o meu time de jeito nenhum. E agora que eu tenho essa oportunidade, eu vou caçar até ele vir. Então você não tem essa escolha, Ronaldinho. Eu quero você no meu time, cara. Eu quero você no meu time. Não. Tá, tudo bem. Eu vou continuar caçando. Ok. Dona Konami está fazendo eu suar, tá? E também fica cansado, rapaziada. Só faltam 30 jogadores. E o Ronaldinho não apareceu ainda. Ele está muito bem escondido, mas eu vou cavar ele. Vamos, Ronaldinho. Vem para cá. Agora. Não. Meu Deus, mano. Que isso, velho? Que isso? Eu estou nervoso já, cara. Eu estou tirando todo mundo desse pack open aqui. Eu vou zerar os jogos. Mano, se o Ronaldinho for o 1, vai ser muito engraçado. E triste também, porque eu estou gastando moeda. Ai, meu Deus. A música tocou. A música tocou. Eu já estava viajando aqui. Vem, papai. Vem. Vem, Ronaldinho. Vem, Ronaldinho. Meu Deus. Meu Deus. Ele chegou. O verdadeiro camisa 10. Não é o Maradona. É o Ronaldinho. Vem me abraçar, Ronaldinho. Vem cá. Vem cá. Meu Deus, quase quebrei tudo aqui. Sai. Sai, fone. Vem, Ronaldinho. Me abraça aqui, Ronaldinho. Me abraça aqui, Ronaldinho. Que isso, cara? Que isso, rapaziada? Que isso, mano? Quantidade de jogador que eu abri aqui. Meu pai, que de pacote. O que foi isso? Caraca, mano. A emoção foi tão grande que até destruí meu fone aqui. Mas está tudo certo. Ronaldinho, vem para o meu time. Está tudo certo. Olha isso aqui, cara. Se liga. Quase zerei o jogo aqui. Os pacotes, mano. Olha que maluquice. Tudo por causa do Ronaldinho Gaúcho, tá? Tudo. Não façam isso em casa. Não façam isso. É que eu queria muito ele já há tempo. Já desde o Pesmo Baio 21. Meu Deus do céu, mano. Que maluquice foi essa? Mas ele veio. Deixa eu mostrar aqui o time para vocês. Que eu fiz algumas atualizações, tá? Ó, no pack opening do vídeo passado, eu tirei o Neymar. Upei até o máximo e botei ele na ponta esquerda. Tirei o Figo também. Upei até o máximo e botei na ponta direita. Batistuta está como atacante principal. De Jong, meu titular aqui da Meiuca. Ainda falta upar ele. Se eu não me engano, falta pouca coisa. O Xavi está upado no máximo. Aqui. Contratei o Van Dijk. Eu tinha aí 700 mil moedinhas. Né? Moedinhas não. Aquele GP, se eu não me engano. Ele custa bastante. Mas eu consegui contratar ele. Ele está upado até o máximo. O Arnold não está, como eu falei. O Rodrigo Caio. Eu deixei ele aqui. Eu vou contratar outro zagueiro no futuro. Então, ele está upando pelos jogos que eu jogo mesmo. Eu não cheguei a usar experiência nele. O Hernandes. Também tirei no pack opening passado. Mas não curti. Dá para upar mais ele ainda. Mas eu não curti muito a cartinha dele. Ele no jogo mesmo. Eu não curti ele no jogo. Estou pensando em tirar ele do time. E agora, com o Ronaldinho Gaúcho, como é que vai ser o esquema? Vamos lá. Vem cá, meu maravilhoso. Ô, meu chegado. Ô, Ronaldinho Gaúcho. Meu chegado. Cadê você, cara? Olha que quantidade de jogador. Depois tem que dar uma limpa nisso aqui, mano. Porque eu vou ganhar de ponto de experiência. Não vai estar no papel, não. A minha ideia é fazer o seguinte. O Ronaldinho vem para a reserva. Vou tirar aqui o Paco, né? E ele vai jogar aqui. Depois tem que upar ele e melhorar as coisas, tá? E a minha ideia também com o seu Maradona é fazer o seguinte. O Maradona é o segundo atacante. Então, eu estou pensando em testar ele da seguinte forma. Primeiro eu vou tirar aqui, rapaziada. Meu banco está bom também, hein? Pô, o Marreza eu gosto. O Bruno Fernandes eu gosto. O Debruninho eu gosto. O que é que eu tiro? Tirar o Teresteg por enquanto. E testar isso aqui no Maradona, ó. Tá ligado? Vim aqui e mudar a tática para SA. Segundo atacante. E testar o Maradona aqui. Para ver como é que funciona com o Figo, Neymar e Ronaldinho. Tem tudo para dar certo. Mas temos que ver no campo. Então, o que eu vou fazer? Vou upar os jogadores. Vou testar também o Davis que eu tirei no Paco Open. Vou botar ele aqui. Upar o Ronaldinho até o máximo. O Maradona também. E aí no próximo vídeo eu mostro como o time ficou. E faço um jogo para ver se está legal ou não, beleza? É isso, rapaziada. Ele veio. Ele veio. Ponto final. O Ronaldinho Gaúcho veio. Maradona e Figo também. Também abri quase todos os pacotes. Vocês viram, né? É isso, rapaziada. Tamo junto. Tô muito feliz. Até o próximo vídeo.